Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso. Antes de começar esse vídeo, eu queria muito pedir pra você, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer com dois pés na porta e alcançar 30 mil inscritos aí, fechou, rapaziada? E galera, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir com dois pés na porta e abrir a sua mente sobre como o CS realmente funciona. Já avisando, mentoria é muito diferente de curso ou consultoria, entendeu? É um negócio mais específico pra ajudar você a evoluir, abrir duro e dar firme, fechou? Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, pode me chamar lá no meu WhatsApp, o WhatsApp é o link que tá na descrição do vídeo aí, você vai clicar no link, vai ser redirecionado para a conversa, fechou? Clica aí que o meu irmão vai atender vocês com dois pés na porta, fechou? Deu minizinho fundo, daquele jeitão, só que tá tendo? Tá tendo um domínio fundo? Vou de costa aqui pra não tomar aquela pop na cara, zé. Ninguém deu contato, vamos rotacionar. Passou um, passou dois. Volcaram mais torto que o meu olho ali no buracão. Vou colar pelo escuro aqui. Ah, é minha área no meu buraco. Fala que é 20 por 20, eu não respeito. O bagulho, moleque, era ser 20 na época que subia, não era nem pro Vitória. Nessa época, nossa senhora. Volcaram passagem. Passou um. Ih, tomou o teco, filho, tomou o teco-teco. Rodando o ângulo de Mech 10. Mano, se vier aqui vai dar duro, vou dar duro. Tem B, tem B, tem B. Puxou. Segura, Rans, que eu vou chegar a banda. Volcou meio, volcou meio. Não veio não, cara. B, 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 3, 3, 3, 3, 3. Tem um cara amei aqui, ó. Mano, esses caras estão beitando aí, ó. Tem mais uma porta. Tomou, tira a porta. Rasga, rasga. Bombeado, bombeado. Não, mano. Censa aí, tarô. Censa, censa, censa. Medão, mano. Ah, mano, aí ninguém cava, mano. Cava, devendo um avião. Cavadeira, Zé? Meio, meio, mano. Meio. Pega o shift, Laranja. Olha o pagodeça que rolou no meio ali, tá ligado? Word? Ó. Toma o seu doce aí. Pagou um café? Pagou um café, Max? Esse ângulo aqui é cretino de roubado. Boa. Vai lá, vem nesse erro. Deixa lá. Toma, seu doce. Você não vai pegar a arma dele não, irmão? Ah, você não vai pegar a arma dele não. Bombe, nossa. Vai pegar essa arma não. Meio. O cara tá perdidaço de catupiry ali no pagode. Tarou trocando um tiro no meio com três, cara. O cara tá varando e não abre, mano. Nem todo mundo sabe chegar só, mano. Por isso tem que fazer a metadeira do Tarou. Ih, sabe fazer smoke, mas não sabe fazer azeque. Que maravilhoso. Nem eu nada. Você vai escurubar. Nossa, eu vou poupar uma aqui, ó. Ah, aí eu vou. Toma. Sente a pressão, neném. Ah, escuro. Toma, sente a pressão do Tatar. Esse aqui é o high level? Não, nada. Mentoreza na vertigo. Eu não dou mentoreza em mapas específicos, não, mano. A mentoria, ela é focada em melhorar o seu individual. E o seu coletivo também. Eu decido você a abrir duro e dar gostoso. Nossa, abri duro aí, ó. Tem que abrir duro desse jeito. Já pegamos o menor aqui. Vamos rotacionar a varanda. Ó, tá rolando pra aguardar pra lá pro escuro. Eu gosto de usar o mini mapa assim, guys. Eu não gosto dele sem zoom, não. O cara tá escondido. Tira a minha visão aí. Tem aí, tem alto. Ih, o cara tá no escuro baixo marcando a smoke da caixa gorda. Mais perdido que o Batman. Ó, tá acelhando a varanda. Meio, meio, meio. Ajuda, ajuda. Mano, você tá aqui as duas alps. Ué, o que que tem a ver as duas alps com o cara morrer meio? Pra entregar um eco. Você joga com o freio de mão puxada, mano. Eu não vou falar nada com o pratinha. Meu Deus do céu. Olha, não fala nada, meu irmão. É, mano, fala nada, meu irmão. Continua o seu jogo aí, meu irmão. Continua o seu joguinho aí. Sabia que o Ventana ia reclamar do jogo uma hora. Ele não ajuda em pé nenhum. Ele tá todo peritão de canzuru. Todo modo, mano. Não, não. A pimpina tá com o meu do soco, né? O cara chega pro mexido. Pô, tem um cara de P90. Que p*** é essa, mano? Tranquilo. Ele prepara a minha janta, Zé. É isso, daqui é a naipe. Nossa, eu vou beitar pra c***. Ele tá mirando. Ele tá mirando. Com qual informação privilegiada ele está mirando o fundo depois de ter matado dois? E dá as costas pro meu amigo. Ô, Lara já é mó folgado. Ô, Lara, ele tá folgado pra c***. Mão, sério mesmo. Tá com muita... Tá com muita marra no joguinho aí sem ser ninguém, tá ligado? Nunca jogou na neve. Nunca pisou na neve fofa do Barcelona. Nunca sentiu uma macia de um peitinho. Você nunca sentiu uma macia... Não, se você quer que um homem cheira seu ovo, mano, então beleza. Mas você nunca sentiu uma macia de um peitinho. Cheira meus ovos aí, vai. Hum... Ai, meus ovos. Hum. Hum, folgado pra c***, filho. Vai c***, vai c***. Esse é ele. Abre nele, mano. Mostra que você é bom, f***. Peraí, viu? Ai, o cara chegou, mano. Peraí. Não, não. Amigo você não tem, mano. Vou ficar aqui no escurinho. Toma, sente o pé da lá, Robin, denotórios. Denotórios, denotórios. E aí, Hans, beleza? Como é que você tá? Bonzinho. O que é que é essa? Ele tá aqui, olha, certeza. Ih, tá lá pro escuro. Tá, só se for escuro, baixo. Enfiltrou gostosinho no azeite. Claro, você não foi varanda. Não. Tá varanda. Achei. Sentiu o pagode do Tatar. Vamos lá, tua vizinha aqui, ó, pra impedir. O cara comeu, mano. Ai, Deus, Deus. Por que você não me deu a sabedoria de Salomão pra poder chegar nesse cara? Cara, o cara comeu a maior atalva do escuro. Ah, ele me viu, ele me viu? Ele me viu, tá, né? Ele viu, ele viu, ele viu. Quem dá esse fã do bomb? Ah, mano. Não dá HS, sou. Mas é óbvio, tão mirando na p***. Sem medroso. Ah, o que que esse cara tá arrumando, sô? Eu tô, medrozão. Solta o freio, solta o freio, solta o freio. Vem comigo, medroso. Solta o freio, solta o freio, ru. Solta o freio, ru. Laira, meu, medroso. Nada de ficar flodando aí também, mano. Ignora o cara aí. Eu não aguento os caras ficarem digitando o game, velho. Mas não, não ajuda em nada a ficar digitando o que você tem que fazer. Olha lá o porradão que eu vou dar, ó. Nossa, só não dei, não. Mata esse cara que eu ganho um round. Olha lá, ó. Ah, mano. Ele vai replicar, ele vai replicar. Ele vai replicar, calma, ele vai replicar. Falei? Toma, sente a pressão, neném. Vamos dominando? O bom é pra lá, laranja, né? Que eu vou ter que dominar sozinho. Pera aí, pera aí. Cala a boca aí, velho. Tá, o diabo tá chegando. Pô, bora aí, rapaziada. Que isso, cara? Tô jogando com dois caras que tem frente mão puxado. Boa noite, pereba. Boa noite, meu anjo. Como é que você tá naquele pique? Nossa. Toma, sente o tareba. Sente o tarebão. Tem a cara lá. Ai, meu Deus do céu. Fiz aqui no pé do cara. Escuro? Só tem ele, então. É o último, Marcos. É o último. Isso, é lá. Sente a pressão do Zovic, mochibujish. Isso, é só passar varanda aí na Kenaipão. Bora. Passa, passa com tudo. Passa tudo nele. O cara roubei o kill com a HE, filho. Sente a pressão, neném. Sente a pressão, neném. Sente a pressão, neném. Sente a pressão, neném. Olha lá, aranjo. Você jogou o valor, né? Oh, ia ser o jogo perfeito pra ele, mano. Ele fica o jogo todo mundo shift. Ele fica o jogo todo mundo shift. Não, mano. Sabe num jogo que ele ia ser bom, mano? A mão guia, ele não tá feliz de ficar escondido lá, mano. Isso, nossa. Ele ia ser perfeito nesse jogo. Você não é disso não, Maca? Eu vou parar. Beleza. Ó, tá quebrada. Ou eu opinei. Vai lá, vou esmocar a caixa gorda. Bora. Você vai sair aqui mesmo. Taro, se esse cara não entrar alguém... Eles vão pegar a caixa gorda aí, mano. Muito excelente, rapaziada, pra vocês. Aprendam. Bora, só bora. Sente a pressão do Tatar. Vai, vai, vai. Rude se você bomba aí. Já rushou, Taro. Rampa. Ele não atirou. Ele não atirou? Tá ficando de lixo, mano O cara tá me xingando todo, mano A culpa não é de forçar, não, mano Seu amigo aí, ó, o laranja Ele nem te deu cover, mano Ele te beitou de glock Tô trolando, mano Os cara tá matando aí de eagle Todo round, mano O cara não valoriza, não joga certo, mano Agora vai, agora vai, ó O problema não é forçar, não, mano Agora acertei, Smug, quer ver, rapaziada? Pode abrir top mid tranquilo, sem pena Aqui, ó Ah, moleque doido Aprende Lacei o vídeo no YouTube, rapaziada Quem quiser assistir, vídeo de Smug na D2 Tô aprendendo bomba, tá? Nem só de tiro, vídeo homem Hum, Zé Não vai dar, não, hein O cara, ele vai Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Ah, eu não vi, mano Eu não vi, mano Foi mal Eu ia saber que ele ia tá lá Só que eu não achei que ele ia tão cedo, tá ligado? Joguei mal Ah, mano, caramba Para o carro, para o carro, para o carro Ah, tem o cara a costas, mano Ah lá, Smugzinha, toma Sente a pressão da Smug do Tareba Toma bug fundo aí Hum, tô saco Ó, o ventre matou, boa Nunca critiquei, mano Ih, matou dois Bora, 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 bora Só acelera É, é, com certeza Que isso, cara? Que doze é essa? FTRKZ, 100% É Vou atrás do bomb, agachadinho Espera, que eu vou pegar uma kill de graça aqui Beleza Eu ia pedir para você fazer isso Que isso, mano Tá matando o cara Matou Foi mal, pensei que era CP Bomb, 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 bomb Que isso, tem um cara de KZ, 15 Nossa, cara Aqui empata ou tem coisa? Vou ficar quieto, esse cara Ah, ele não vai abrir, não Vou ter que matar E opa A varanda, onde tá? Você Ah, nem f*** que deu duas balas E acertou os dois Eu tô tolerando um moleque 13 barroquinhos e mexendo o saco Ele já me chamou de lixo, já me chamou tantas coisas Eu não falei um A no chat ainda Iza, tá chitado Sabia Bora passar, vamos passar aí Bomb de Alps Aqui, mano Calma, Marcos, calma Calma, Marcos, calma Vocês vão ir É, vamo, vamo, vamo Ah, onde? Não vi, mano Eu peguei, eu peguei o do bom Mano, taru, CT, taru Preciso que você mate esse cara CT pra mim, mano Mais um, mais um CT Quê? Mano, a Argentina é tudo esquisito mesmo Mano, a Argentina é tudo esquisito mesmo Fido, porradão Por que ele te acertou essa bala, mano? Vamo Fica de costa aí pra eu pegar você de lado Aí, ó, rapaziada Daqui a pouco nós joga Daqui a pouco nós joga, hein Ó, tem mais um Tem um cravado aqui Não é time ainda Não é tempo ainda Ainda não é time Agora é time Tem um moleque no meio do nada No meio aqui Ele tá te marcando, taru Tá de doido Eu sei Escuro, escuro Ué, por que ele tá marcando o rush escuro no shift? A colégia Deixa eu rushar e matar o 6 É injustiça É safadeça pura Só porque ele me vê primeiro Eu tô matando quase 40 E comendo Ah, mano O Max não tá aquela crocância toda Não tô, mano Vou fazer uma jogada bem de campeonato aqui, olha Se liga Jogadinha feita de campeonato Por profissionais, guys Deu merda, mano Você não viu, mano? Não Eu tava focado É que eu sou visgo É que eu sou visgo Mas eu ensinei ele, rapaziada Você viu? Abri duro e tomei gostoso Fui picado pelas aranhas Rúchmo? Rúchmo Open my eyes Let me wake up Penhouse Shake up Filling up Take up You ready, shit, raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right? I'm ready for confetti Uh, I'm ready for confetti